e fala pessoal bom dia tudo bem corretor Rogério aqui de novo hoje nós estamos aqui no bairro da Vila Medeiros acabei de apresentar essa casa para uma família eu tenho um vídeo daquela ali no canal só que tava muito nublado então vou aproveitar que eu peguei a chave dessa casa o dia tá muito ensolarado para estar mostrando para vocês novamente e para quem não viu vai estar acompanhando aqui pela primeira vez uma casa com acabamento de alto padrão são três dormitórios sendo uma suíte essa casa chega aos 150 metros já era construída questão de acabamento essa casa aqui ela é impecável se já pela fachada a gente já vê essas pedras aqui em formato de mosaico né maravilhosas para dar um tom de modernidade na frente da sua casa ponto de iluminação a gente tem aqui tem na sua varanda esqueci de acender tem as duas aqui laterais e tem uma aqui dentro da sua garagem tá eu vou fechar o portão deixa eu só passar aqui na rua para vocês verem rapidamente e olha o sol que tá aqui em São Paulo e tá um frio gente que vocês não tem ideia eu vou evitar uns 15 graus agora fechei aqui tirei a blusa só para começar o vídeo né para filmar fica mais confortável então vamos lá o seja muito bem-vindo geralmente de dentro da porta da sala para dentro mas hoje vai começar na garagem que essa casa é linda em todos os seus aspectos questão de acabamento um grafiato cinza bem clarinho as escadas todas em granito verde ubatuba corrimões corrimão em alumínio tá eu falando errado de novo eu acho que tava falando errado né a fachada bem moderna é uma casa assobrada guardada né um sobrado duplex na verdade porque na parte terra são as vagas a gente tem uma vaga coberta uma descoberta olha só o piso da garagem que bacana antiderrapante já não tô um pouquinho mais rústico né para dar um contraste aqui com o restante da garagem muito bonito e um de um dos diferenciais dessa casa eu vou mostrar para vocês agora eu vi que vocês viram eu percebi que todo mundo já viu que a gente tem uma porta aqui no fundo né veram não pode ver porque eu não tô aí vendo com vocês né de vez em quando eu dou umas gafas gente a gente tem um escritório um espaço para fazer um escritório aqui maravilhoso na sua garagem dentro do seu imóvel ao mesmo tempo separado então é bem reservadinho porque não é entre os quartos entre a sala não é na garagem você que precisa de um espaço mais reservado olha aqui eles fizeram um acabamento aqui para dar uma detalhada até lá no fundo né então para você fazer um ambiente de trabalho aqui é muito gostoso aqui cabem dois carros e aqui essa parte do fundo é mais larga então um carro menor ali e o maior aqui no fundo tá janela com bastante iluminação todas as portas em madeira eles detalharam com sancas aqui embaixo já tá com a iluminação pronto essa casa é muito diferenciada esse construtor ele fez quatro sobrados idênticos a esse bem próximo a esse daqui vendeu em três meses né inclusive eu tenho vídeo no canal é um corretor só vendeu três parabéns para ele aqui para você ver como aquele imóvel esse tipo esse padrão de imóvel diferenciado aqui na vila medeiros a gente tá localização para cá a gente tá é a avenida itamonte sentido vila sabrina para cá é a rolando de garros desceu jardim brasil subiu vila medeiros tá continuação de vila medeiros o metrô Tucuruvi que é Gustavo Adolfo tá aqui do lado depois de três minutos mostrando a parte da da garagem vamos subir para ver essa casa maravilhosa detalhando as portas para vocês é tudo em madeira macia são os puxadores aqui de 70 bem imponentes bonitos no alumínio conceito aberto gente é esse construtor ele tá agregando cada vez mais em seus projetos porque tem dado muito certo e ele é muito detalhista ele já entrega com o teto rebaixado já detalhado no gesso então aqui você não vai fazer sujeira nenhuma se quiser põe uns esportes projeto de iluminação vai sujar bem pouco mas o principal ele já deixou preparadinho para você olha só o piso aqui é um porcelanato polido vai até a extensão da cozinha o living aqui é bem amplo sol da manhã vai pegar na sua sua sala na sua garagem no dormitório principal e o teto aqui foi rebaixado mesmo assim o pé direito ainda continua alto ele deixou muito ponto de tomada frisar muito bem isso daqui para vocês dos dois lados das paredes ponto de tomada de para você colocar o home ele deixou do lado de cá e do lado do lado de cá também então você vai escolher qual o melhor lado para você é bom quando o construtor pensa nisso né se ele joga tomada para um lado só você precisa utilizar o outro lado você fica refém apenas de um lado para colocar o seu painel aqui não você vai colocar do lado que você preferir vamos pegar a sala de um outro ângulo aqui rapidinho sala de TV sala de estar com jantar os ambientes aqui todos se integram todos se encaixam olha que escada linda essa iluminação na parede com esses spots tem na escada também né a gente não conseguiu ver porque tá de dia tá batendo muito sol lá fora sua cozinha ela começa aonde tá o revestimento aqui você vai colocar a sua geladeira cabe uma duas portas tá se você achar por bem colocar um ripado alguma coisa para dar meio que esconder essa esse pedaço fica à vontade vai ficar bonito aqui para debaixo da escada tem muito espaço para armário e olha o tamanho dessa pedra seguindo o padrão da pedra das escadas torneira gourmet e aqui para você instalar sua coifa cooktop ainda sobra muito espaço de pia aqui para baixo já com as tomadas todas instaladas para vocês 220 aqui também eu gosto de mostrar todos os detalhes porque você tá vendo o imóvel na TV como se você estivesse visitando né muito legal deixa eu abrir aqui olha o padrão de acabamento do seu lavabo ventilação natural iluminação com teto rebaixado e escumpida tá em quartzo uma torneira mão na comando três folhas que fecham e abrem essa porta para fazer a integração entre os ambientes todas em de vidro então vai ficar tudo muito clarinho aqui dentro é uma casa que todos os ambientes aqui se conectam é muito bonito esse imóvel ele é muito bonito piso da garagem colocou aqui para você colocar sua TV porque aqui você tem o seu gourmet e é um quintal bom viu relativamente bom é uma casa com aproximadamente 150 metros de construção e a distribuição dos combos aqui é maravilhosa churrasqueira top aqui para vocês olha com uma pedra de apoio ele colocou uns tijolinhos aqui com iluminação já para dar uma detalhada e uma diferenciada ele poderia seguir com o mesmo azulejo que vem da lavanderia mas não ele quis parar ali e falar que daqui para cá é outro ambiente aqui é outra história lavanderia e olha para cá tem espaço para colocar duas máquinas de lavar e olha que legal que casa incrível gente e o preço tá muito bom para região e vamos subir para ver os dormitórios lembrando que o valor da casa vai estar aqui no corpo do anúncio vai estar também a descrição e meu telefone clicou em mostrar mais você quer mais informações clique já me chama no whatsapp que às vezes é tanta mensagem que vem aqui nos comentários às vezes eu respondo a pessoa não ver né então me chama direto no whatsapp vai estar aqui embaixo piso aqui de cima porcelanato e também amadeirado lindo de muito bom gosto tudo nessa casa é sancas aqui em todos os dormitórios não foi feito o rebaixamento a casa já tá com iluminação pronta para você gente iluminação parte de hidráulica toda testada olha quanta tomada esse quarto pontos de ar condicionado não sei se eu mencionei aqui embaixo tem na sala tem o dormitório do meio e o da frente e olha esse quarto que grande e a janela aqui ó não dá para vizinho o muro é alto então é bem reservadinha essa casa aqui e para você que não é inscrito no canal se inscreve gente porque eu posso de dois a três vídeos e tô aí com o planejamento de postar um vídeo e a cada dois dias um dia sim um dia não soltar um vídeo para vocês aqui entre três e quatro tô preparando isso daí então vocês se inscrevendo olha que banheiro lindo box instalado chuveiro nicho em quarto só combinando com a pedra esculpida torneira monocomando aqui ele colocou preta então aqui em cima ficou nesses detalhes mais porque aí toda semana vou soltando três quatro vídeos uma hora chega na casa que te interessa então você clica aqui primeiro você me dá um like depois você vai se inscrever no canal e vai me acompanhar e aqui eu acho que eu vou deixar o link do Instagram também que é onde eu faço as postagens diárias tá voltando aqui para o vídeo tem porta de condicionado aqui também eu não tinha percebido então são os três dormitórios essa janela daqui para esse espaço passei por ele mas não frisei isso aqui dá um belo no jardim de inverno e ficaria uma área decorativa aqui entre os ambientes dos dormitórios linda se fizer um jardim até artificial para você não ter problema com manutenção no jardim tempo suspenso fica lindo vai ficar o seu critério o piso lindo né chegando no dormitório principal o quarto de quem paga as contas e quem vai estar acendo no contrato comigo na compra do seu novo imóvel quarto grande cabe bastante armário para cá já tem um lado certo tá área de painel para cá essa parte onde fica mais reservada mais afastado da sua varanda dormitórios armário aqui aqui e aqui e a sua cama centralizada ali em cima ponto de ar-condicionado dormitório muito grande aqui a gente tem o banheiro no mesmo padrão só disposição aqui que ficou diferente um box em L olha o tamanho desse nicho ventilação natural uma pedra linda tomada 110 e 220 ponto de iluminação aqui para você colocar no teu espelho e a sua bacia né o vaso sanitário tem que mostrar tudo é um vídeo tour de um imóvel você tem que apresentar tudo se não não vale a pena né olha só que lindo esse aqui é os detalhes daquelas pedras lá formato de mosaico é isso aqui é uma pedra natural né são os recortes que foram feitos aí que deixaram gente foi colocado um a um isso aqui deve ter dado um trabalho é uma rua tranquila o jardim brasil tá lá para baixo vila sabrina tá para lá aqui para baixo tem o acesso da rolande garros e a tanque velho então o sentido metrô tá ali para cima metrô tocurovi casa linda né vamos finalizar o vídeo lá embaixo na sala gente baita oportunidade mais uma baita oportunidade aqui na região eu sei que eu já filmei essa casa mas estava escuro é eu coloquei o material aqui mais para ter esse imóvel já na carteira mas hoje num dia de sol maravilhoso que nem esse eu não podia deixar de não fazer o material atualizado para vocês verem como essa casa aqui é iluminada espero que todos tenham gostado do vídeo meu telefone vai tá aqui embaixo qualquer dúvida eu tô à disposição Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo vou aguardar o seu contato valeu